E aí galera do grupo Design Games Brasil, meu nome é Daniel Zaidan, eu sou game designer aqui na TDC Games. A gente está desenvolvendo o nosso primeiro jogo, que chama ele Oasis Hunt. A gente está desenvolvendo ele há dois anos e meio. E o primeiro ano foi bem uma experimentação. Eu estava aprendendo como desenvolvia jogos e pouquinho sobre game design. E aí no segundo ano que a gente resolveu abrir uma empresa mesmo com equipe. Agora a gente está com seis pessoas trabalhando no projeto. A ideia do jogo era juntar Crash com Metal Slug. Então ele trabalha com top-down, planetas, plataformas e agências de tiro. A gente está usando a Unreal Engine 4 para fazer o jogo. Eu trabalhei um pouco com Unity e era a primeira opção. Só que aí eu comecei a experimentar novas ferramentas, sabe? Ver tutoriais e tipo de coisa. E resolvi que seria a melhor ferramenta pelo poder grato, pela facilidade de mexer. Principalmente nessa escala que a gente queria fazer os visuais um pouco mais elaborados e com tecnologias de ponta, sabe? A história é que você é um jovem alienígena que tem um sonho em ser caçador de recompensa. Você é obcecado com essa ideia. Só que a sua raça é muito fraca e frágil num mundo cheio de monstros grandes. Então vai ser muito difícil você fazer esse primeiro contrato seu. E mais ou menos segue essa jornada do jogador. Então a gente pegou dificuldade meio de Metroid com Dark Souls. De maneira que o jogador vai ter que aprender as mecânicas e aprender o ambiente, os inimigos e tudo. Para depois conseguir fazer de maneira super rápida e eficiente os tempos do jogo. A gente vai lançar para PC, Xbox One e PS4. Inclusive agora a gente está no nosso Greenlight. Então se vocês puderem entrar no nosso link e ajudar a votar. A gente está precisando de ajudar a divulgar esse tipo de coisa. A gente pretende lançar no segundo semestre para essas plataformas. Em agosto, setembro. E de maneira que a gente já está com os SDKs do PS4 e do Xbox One. A gente está no processo de desenvolver para essas plataformas. Fazer o corte e tudo mais. Como nós estamos na reta final do jogo, já temos tudo implementado no jogo. Como nós estamos agora com um esforço na parte de arte. A gente já tirou um pedaço da equipe para desenvolver ideias para o próximo jogo. Então a gente está prototipando algumas coisas. Escrevendo alguns documentos. Só para termos alguma ideia de quando realmente terminávamos e fomos dedicar no próximo projeto. Já temos alguma coisa para fazer. E encontrando essa fase de prototipagem. Justamente para testar ideias diferentes. Porque a primeira ideia que você pode não ser a melhor. Então a gente realmente está dedicando esse processo de até estudo mesmo de Game Design. Para poder conseguir uma coisa significativa. E uma mensagem legal para passar nos próximos jogos que a gente está fazendo. Então muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa apresentação. Siga o nosso Facebook, TDZ Games. Nosso site também, TDZGames.com. E até a próxima. Tchau, tchau.